Vanderlei Cordeiro de Lima teve a honra de participar do revezamento da tocha. Mundialmente conhecido ao ser empurrado quando liderava a maratona em Atenas e ainda assim conquistar um bronze, Vanderlei fez trajeto de três minutos pela cidade de Hindley, no norte da Inglaterra. Estou aqui de coração mesmo, contente, feliz. Acho que cada uma dessas pessoas que participaram hoje estão felizes, né? É um dia especial, muito especial para cada um de nós. Então, curti muito esse momento.